Mônica, você vai trazer pra gente as informações do dia de hoje, né? Quanto tempo? Quanto tempo? Bom dia a todos, bom dia Gilson, simpático, obrigado Brasil. Foi muito prazer que hoje nós estamos aqui reunidos, isso aqui é uma festa, é um evento maravilhoso que a Lidia Chegolet está funcionando pra todo mundo, de mulher em dia. Esse é o dia de vendas, é um novo jeito de fazer negócio que a empresa está adotando e ninguém vai ficar sem carro. Se você tem interesse em comprar um zero que não, a hora é agora. Se você tem interesse em comprar um zero que não, a hora é agora. Gente, vem, temos três equipes disponíveis pra poder atender. O atendimento é personalizado e você vai gostar muito do que você vai ter hoje na Lidia. Vem, vem que tem negócio. Tchau, eu vou embora, toma. Assume aí. Falta bem. Ela fala muito, né? Fala bem demais. Olha só, carro zero, gente, ó, tem pra todos os gostos. Tem pra quem gosta de carro hatch, tem sedã, tem pra família inteira, tem quem gosta de carregar a sogra, papagaio, cachorro, tem pra todo mundo. Vou mostrar. Vamos lá, ó. Vamos lá, vou mostrar aqui o carro. É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí. É isso aí. Inclusive a sogra, né? Inclusive a sogra, que a sogra é uma benção. Ah, é? Uma maravilha. Eu amo minha sogra só aqui, ó. Tá? É isso aí. Obrigado. Obrigado. Isso aí, galera. Obrigada, galera. Vendedores da Líder aí. Esse amigo Toninho fazendo a venda aí, Tane. Para tudo! Mais uma venda aqui, Tane. Vendedores da Líder. Ilsemρω da Líderipe. E, daqui, o Belém, não existe três. E o Bain, quem vai procurar? É que, acho assim, também. Qual é o veículo? Foi um ônibus seletê, um modelo 19, cara. Deixa eu começar com ela aqui. Bom dia, como é o seu nome? E aí, comprou o carro agora e vai sair do carro zero. É o veículo do carro ainda que tricou, é o veículo do carro mesmo. Ele vem aqui, positiva, é o veículo do carro, é o veículo do carro. É o veículo, é o veículo do carro, é o veículo do carro. Quando é o veículo que eu vou remorar, é o veículo do carro. Obrigado, galera. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muitos clientes vendem os carros, estão num preço excelente. Você aí que tá em casa, vem pra cá também no dia D, vendas aqui e dali, deixa eu falar. É isso aí, galera. Muitos clientes vendem os carros. Fala pra gente a satisfação de estar levando hoje um carro. Qual é o carro que você comprou aqui também? É o ônibus, é o ônibus, é o ônibus, é o D. Sua satisfação de estar levando os preços também, o que você tá achando? Foi bom negócio. Foi bom negócio? Foi satisfeita. Ficou satisfeita? E você como vendedor, fala pra gente. Estamos muito satisfeita, principalmente pela preferência que ela estamos dando, tá? Mais um casal aqui, são os outros. Então, é fantástico. É uma experiência única, tá? O dia D em vendas foi realmente um sucesso. Está sendo oficina. Parabéns pra nós aí, com os clientes, com os pesquisadores do meu amor. Faça um convite pessoal de casa aí pra vir participar o horário também. Você que ainda não criou coragem, está aí em casa aí, pode sair desse sofá e vem pra cá. Que hoje é dia desse negócio, tá? Vem que tem negócio. Até que horas? Até às 18 horas nós estamos aqui. Ok, obrigada. Isso aí. O local está cheio. Olha aí, gente, o cruze. Boa, obrigada. Yeah! Save!